Na saúde, as cores há algum tempo já são sinônimos de alerta. E o mês de janeiro veste roxo, um tom para alertar que ranceníase, a antiga lepra, continua presente no país. A ranceníase é um problema de saúde pública no Brasil. Infelizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em número de casos absolutos. E a nossa intenção com o janeiro roxo é fazer mais diagnósticos para tratar o mais rápido possível e tentar erradicar a doença. Com 300 novos casos de ranceníase só em Sergipe, em 2018, é nessa época que profissionais se unem para alertar sobre a doença, que se manifesta sempre de forma semelhante. Então, a primeira coisa que tem que chamar a atenção é que essa pessoa pode ter manchas na pele, que sejam esbrançadas ou avermelhadas. E essas manchas, elas apresentam alteração de sensibilidade. Então, às vezes, a pessoa passa a perceber que ela não nota o quente e o frio. Então, se queima fazendo uma comida, sem perceber que se queimou. Quando vejo, já tem uma bolha no local. Depois, ela passa a ter uma alteração que ela não consegue sentir mesmo. Ela toca naquela área da pele e não consegue sentir. Até que chega um momento em que ela não sente dor nenhuma naquele local. Esse já é o estágio avançado da doença e que é transmissível enquanto não iniciado o tratamento. Tem tratamento. A partir do momento em que esse tratamento é iniciado, essa pessoa deixa de ser transmissor. Então, isso é uma informação muito relevante para a população. Tem cura. O tratamento é gratuito e fornecido pelo SUS. O Ministério da Saúde acredita que é possível erradicar a ranceníase e tem elencado isso como prioridade. Para isso, conta com centros de referências em tratamento. No nosso caso, o Hospital Universitário. E será justamente no Ambulatório do Hospital Universitário que no dia 2 de fevereiro haverá uma manhã dedicada às pessoas com ranceníase e outros interessados. Eventos semelhantes também acontecem na manhã do próximo dia 26, no CESP da cidade de Lagarto. Vamos estar examinando os pacientes com o objetivo de fazer diagnóstico. Então, nesse dia, nós vamos focar apenas no diagnóstico da ranceníase. Não vamos atender outras doenças. O objetivo é que a gente faça aquele trabalho de formiguinha. Que quem veio participar do evento possa disseminar a ideia sobre o que é a ranceníase. Para que a população fique atenta. Que todos lembrem que ranceníase existe. E o nosso objetivo é fazer o diagnóstico precoce. Para como a doutora Ana Luísa já falou. Para que seja feito o tratamento precoce. E esses pacientes não venham a ter sequelas.